E agora mesmo você vai dizer quem é o pai desse filho? Não, senhora, não, eu não posso dizer. Fala, sua descarada! Fala de uma vez ou eu arrependo a sua cara, você entendeu? Meu Deus, patroa, não bate nela. Você é uma sem-vergonha. O que pretende querendo entrar no quarto do meu filho? Se deitar na cama dele como fez há anos? Seduzi-lo de novo na frente do seu marido? A senhora é uma víbora! E eu atropelei de propósito porque queria vê-las mortas. As duas mortas. Mortas. A senhora é uma infeliz! Mas vai me pagar. A senhora vai me pagar, eu vou acabar com a senhora! Solta! Isso! Podem me bater, acabem comigo! Mas soltem a minha filha! Soltei ela, pelo amor de Deus!